3, 4, Pela Fé Bendito seja o nome do Senhor Vira a mão, luz da sua Vira, sim, seguro o bom Com a luz da glória, vira a perreza Vai virando, vai sim, vai Vale a glória, vira a perreza Vira a perreza Com a luz da glória, vira a perreza Vira a perreza Vai virando, vai sim, vai Até o dia Vira a perreza 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 Torra Vira a perreza